Oração da manhã com Nossa Senhora Aparecida Nós todos estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar, meus irmãos e irmãs, agora neste momento, o Divino Espírito Santo, para que a luz do Divino Paráclito encha todo o nosso ser neste momento. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre a sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom dia a todos, a vocês, meus irmãos e irmãs. Vamos clamar hoje a Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do nosso Brasil, do nosso país. Rogar a Nossa Senhora por todos os doentes, por todos os enfermos, Pelo fim desta pandemia. Nossa Senhora, Tu és a nossa mãe. Tu és a nossa queridíssima mãe. Tu és a rainha do Brasil, mãe. Mãe Aparecida, Eu vejo neste momento tantos irmãos e irmãs sofrendo, angustiados, desesperados com esta pandemia, achando que tudo isso, mãe Aparecida, nunca irá passar, que nunca irá acabar, que nunca irá ser exterminado. Mas Tu, mãe, Tu diz, Vem, meu filho, Vem, minha filha, Vem para meus braços, Que eu os protegerei De todos os males e também desta pandemia. Meu irmão, minha irmã, Eu te convido, Se entregue agora a Nossa Senhora Aparecida. Entregue o seu coração, Entregue o seu espírito, Entregue a sua alma, a nossa mãe. Consagre-se a Nossa Senhora Aparecida. Mãe, vem nosso socorro. Mãe, vem meu socorro. Eu que estou desesperado, Eu que estou desenganado, Eu, mãe, que estou sem esperança. Eu, mãe, que estou doente E os médicos não descobrem o que é que eu tenho. Mãe Aparecida, Derrama sobre todos nós, Vossos filhos, mãe, a Tua luz, O Teu amor, O Teu Imaculado Coração. Que o Teu Imaculado Coração, Nossa Senhora, Expande em nossos corações Todos os bons sentimentos, Os sentimentos que vêm do céu, Os sentimentos celestiais. Bondade, misericórdia, Caridade, piedade. Mãe, Livra-nos de todos os males Do corpo, da alma e do espírito. Livrai-me, mãe, De todas as tentações do inimigo, De todos os espíritos malignos Que andam pelos ares Para perder as almas Que te pertencem, Que pertencem a Jesus Cristo. Mãe Aparecida, Reina em nossa casa, Em nossa família. Cure todos os doentes, mãe. Tu podes, Tu podes, mãe Aparecida. Vem, Vem em socorro dos doentes, Com depressão, Com câncer. Quantas pessoas com câncer, Nossa Senhora. Meu irmão, Meu irmão, Peço-te. Às vezes, As doenças, irmãos, São consequências Dos nossos pecados, Dos nossos erros, Do passado. É preciso nós Lavarmos nossas almas também, Sermos ajudados, Pedindo O perdão a Deus, Pai Todo-Poderoso, O perdão através do sacramento, Da reconciliação. As doenças, Irmãos, São consequências De nossos erros. Tenha coragem. Procure um sacerdote. Nossa Senhora quer te ajudar. Ela quer te ajudar A sair dessa doença. Mas é preciso você se entregar A Jesus também. E é se entregando, Irmãos e irmãs, Se entregando no sacramento Da reconciliação Ao amor de Jesus. E Nossa Senhora te diz, Vem, meu filho, Vem, Eu estou contigo, Me dê a sua mão. Me dê a tua mão Que eu caminharei contigo Até O confessionário. Eu lhe ajudarei A limpar o teu espírito, A limpar a tua alma. Eu lhe ajudarei A ser salvo, A ser salva. Eu te ajudarei A ser libertado E libertada De todos os males Que andam E que te rodeiam Há tantos anos. Meu irmão, Está na hora De entregar-nos, De nos entregarmos A nossa Mãe Santíssima, A Rainha e Padroeira Do Brasil. Por isso rezo Essa oração de Nossa Senhora Aparecida com todos vocês Aqui do canal, Pedindo A proteção A Nossa Senhora Da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira Do nosso Brasil. Ó Senhora da Conceição Aparecida, Nós vos consagramos Nossa vida, Nosso Brasil, Nossa Igreja. Ó Mãe da Esperança, Ajudai-nos a viver a fé, Educando-nos Para uma vida de fraternidade E de compromisso, Para seguir vosso Filho, Jesus, Rumo ao novo milênio. Ó Mãe querida, Guardai-nos de todos os perigos E injustiças, Virgem Aparecida, Santuário do Espírito, De hoje em diante Queremos viver Para a construção De um mundo melhor, Onde todos possam, Onde todos possam Ser reconhecidos Como filhos E filhas de Deus. Ó Mãe, Dai-nos firmeza Nesse propósito, Amém. Mãe, é isso que pedimos a Ti. É isso que pedimos a Ti, Mãe querida. Liberta-nos, Cura-nos, Purifique nossos corações. Vem nosso socorro, Mãe querida. Eu quero rezar com vocês juntos, Irmãos e irmãs, Essa consagração oficial A Nossa Senhora Aparecida. Ó Maria Imaculada, Senhora da Concessão Aparecida, A que tem desprostrado diante de vossa venerada imagem, O Brasil, Que vem, de novo, consagrar-se a vossa maternal proteção. Escolhendo-vos por especial padroeira e advogada de nossa pátria. Nós queremos que ela seja inteiramente vossa. Sim, ó Senhora Aparecida, o Brasil é vosso. Por vossa intercessão, temos recebido todos os bens das mãos de Deus E todos os bens esperamos receber, ainda e sempre, por vossa intercessão. Abençoai, pois, ó Rainha de amor e de misericórdia, Abençoai, defendei e salvai o vosso Brasil. Preservai nossa fé, assiste nossos bispos, Santificai as almas consagradas a Deus. Socorrei nossas famílias, defendei as criancinhas, Afastai do vício e da corrupção a mocidade e os operários brasileiros. Esclarecei nosso governo, Guiai, enfim, todos os nossos irmãos de pátria no caminho do céu E da verdadeira felicidade. Lembrai-vos, ó Senhora, da Concessão Aparecida, De que somos e queremos ser vossos filhos, E mostrai ante o céu e a terra Que sois a padroeira poderosa do Brasil, A Mãe querida de todos os brasileiros. Amém. Vamos agora, meus irmãos, Reza três Avemarias em honra A nossa Mãe Aparecida Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento, Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos nos consagrar agora de forma pessoal, De forma individual a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, Eu me ofereço inteiramente todo a vós, E em prova da minha devoção para convosco, Eu vos consagro neste dia, Os meus olhos, os meus ouvidos, A minha boca, o meu coração, Inteiramente todo o meu ser, Porque assim sou vosso, Ó incomparável Mãe, Guardai-me e defendei-me, Como coisa e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha um excelente dia. Estamos em unidade, em oração. Rezo por todos vocês aqui no canal. Vocês já sabem disso, né? Se inscrevam no canal, Recebam todas as minhas notificações aqui dos vídeos. Vamos nos... Vamos evangelizar uns aos outros. Vamos evangelizar o mundo. Vamos evangelizar o Brasil. E esse canal é pra isso, tá bom? Se inscreva, aperte o sininho de notificações. E sejam todos bem-vindos. Que Jesus abençoe a todos. Que Nossa Senhora Aparecida, Abençoe sua família, sua casa. E dê muita prosperidade. Deus te abençoe. Até mais, irmãos. Não se esqueça, Curta o vídeo, Se inscreva no canal E toque no sininho Para receber as notificações. Até mais.